Quem se atreve a rir na noite assustadora? Bom, eu vou descobrir agora. Puxa, quem diria que eu ia rir tanto assim essa noite? Você! Você se atreve a rir no Halloween? Eu acho que sim. Qual o seu problema, garoto? Você não tem medo de coisa assustadora? Bom, eu tinha, até descobrir que assustadora é igual a divertido. Assustadora é igual a divertido? Gostei desse cara. Ai! Ai! Ai!